e hoje aqui uma tainha de um quilo e 148 gramas né aí o valor dela ó vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos ela é bem grandinha e a gente tem esse forno elétrico aqui da filpo se você quiser comprar esse forno entre em contato conosco no comentário que a gente vende esse forno tá através do site do mercado livre ok pessoal então é o seguinte a gente vai preparar essa tainha e eu vou estar mostrando para vocês a gente vai tentar usar colocar aqui e nós vamos fazer um recheio dela de batata tá com purê de batata tá bom então vamos começar lá bom então tem que fazer esses cortes aí dos dois lados né precisa só corta só até chegar na espinha ali né que é para o tempero pegar bem e aí você corta dos dois lados e aí você tem que utilizar esse papel toalha para secar bem ela como ela era uma tainha congelada ela estava soltando muito líquido né e você não quer ela muito molhada aquela mais sequinha possível aí seca bem ela por dentro tudo tira toda essa água dela ó e ela ficando bem sequinha ela fica mais crocante fica mais gostosa ela o tempero ele não perde no líquido né então aí muita água pode falar do papel toalha então pessoal ó tem que tá passando o papel toalha para ficar bem sequinho eu vou ter que ir lá no mercado comprar agora o papel alumínio porque não dá para colocar ela direto no forno sem papel alumínio o papel alumínio ajuda é segurar né o recheio para não ficar espalhado e ajuda fazer um cozimento nela no forno mais ou menos aproximadamente aí de duzentos e dez duzentos e vinte graus né por uns trinta e cinco quarenta minutos no forno elétrico tá agora o que que a gente vai fazer eu vou preparar todos os temperos aqui e já volto já então pessoal ó eu limpei bem ela tá tirei as camas tá eu gosto de fazer com o rabo com a cabeça com tudo tá que eu como essa cabeça aqui principalmente hoje que é o final do ano judaico que é parte da tradição comer a cabeça do peixe tá então tá aqui ó pessoal tá tudo muito bem limpinho já sequei ela com o papel toalha vou mostrar pra vocês e aqui eu tenho mais ou menos um suquinho de limão que agora a gente vai abrir nela ó colocando esse suquinho de limão dentro dos buraquinhos pra pegar bem o tempero tá aí ó pro lado de dentro ó tá aí aí pessoal eu tenho um sal temperado aqui parece ser aquela né aquele sal do himalaia a cor dele não sei se é isso aí eu vou usar ele ele já vem temperadinho aqui com uma zerinha aqui ó tá aí sal você tempera a gosto né cheiroso esse sal tá um cheiro muito bom pessoal que pena que no vídeo não dá pra vocês sentirem o cheiro vou usar o salzinho normal também pra garantir vai ficar bem salgadinho um pouquinho mais de sal aqui temperado tá aí eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou usar de tempero a gente já tem tudo aqui a gente compra o tempero tudo já nesses saquinhos aqui ó então aqui eu tenho umas folhinhas de louro vou colocar aqui dentro umas duas três folhinhas tá aí a gente tem essas ervas finas que consiste em orégano manjericão manjerona estragão segurelia tomilho salsa alecrim salve tá a nenê a gente já é a terceira vez que nós tentamos filmá-la ela começa com essa história é só falar em filmá-la com a mamãe ela tava quietinha nós começamos a filmá-la com a mamãe então daí passa bem né e essa aí é a páprica doce ó é muito bom dá um tempero muito bom no peixe e aí vai colocando ó fica muito gostoso então pessoal ó a gente vai fazer agora o purê de batata tá coloquei um pouco de azeitona que esse aqui vai ser o recheio da nossa tarinha né colocar a manteiga aqui então a gente não vai colocar leite a gente só vai fazer o tempero dela só com a manteiga mesmo e aí depois pessoal eu tenho aqui já pronto um molho de tomate que a gente fez ele caseiro né a gente comprou aí numa promoção a gente comprou aí numa promoção uma quantidade bem grande de tomate e a gente fez uns dois potes mais ou menos desse aqui ó tá esse aqui é tomate mesmo caseiro vou colocar um alinho né bota um alinho só para dar um gostinho né fica bem temperadinho então pessoal que lindo esse nosso molho de tomate ó tá muito bonito ó tá então esse aqui já é o suficiente vou colocar um pouquinho mais aqui que daí a gente agora vai espalhar e vai botar para dentro do peixe tá 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 aí agora a gente vai deixar o forno pré aquecendo mais ou menos por uns 15 20 minutinhos e agora eu vou só então pessoal agora a gente vai é rechear bem né e aí 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 o recheio daí você pode fazer também com farofa com e aí e eu já vi pessoas que faz com camarão né vai da pessoa daí e aí e aí e aí e aí e aí e aí esse purê aqui que sobrou vai ter que colocar num pote separadinho e aí 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 eu vou a nossa forma ela é pequena então ela vai ter que fazer uma volta assim pra caber dentro da da forma redonda nossa então pessoal ficou bem embrulhado no papel alumínio tá agora o forno já faz uns 15, 20 minutos que ele tá ligado mais ou menos nos 230 graus e agora a gente vai colocar ele aqui dentro e vai ficar uma beleza olha que beleza que vai ficar dá pra fazer também pessoal você pegar e cortar batatas em rodelas né fazer uma caminha de batata um alecrim bem temperadinho, cebolinha né sal, azeite de oliva temperar a gosto né com manteiga, alho, fica bom também tá coisa linda tá, agora a gente a gente vai preparar toda a mesa ali deixar a mesa bem bonita bem arrumadinho e aí um pedaço dessa 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 tainha vai pro nosso vizinhozinho que são dois senhorzinhos aí que moram ali na frente né amor eu mora nessa casa da frente ali não sei se dá pra ver pessoal, tá derretendo aí ó isso eu vou conseguir né né tá derretendo tá derretendo Tá bom? Tá muito bom. Bem gostoso. Então pessoal, inscreva-se no nosso canal, deixa o seu like, deixa nos seus comentários o que você achou da receita, né? E até o nosso próximo vídeo.